Música Queria, esta é a última sessão deste ciclo de cinema, debate, democracia e inquietação Não posso deixar aqui um agradecimento muito sincero ao Teatro da Cerca de São Bernardo Ao Pedro Rodrigues e à equipa com quem de facto é extraordinário trabalhar E com quem queremos sempre contar com tudo e tem sido uma parceria muito boa Que eu espero que venha a repetir-se em outras ocasiões no futuro Eu tenho aqui comigo, do meu lado direito, o Pedro Neves O Pedro Neves é o realizador do primeiro filme que vimos, acima das nossas possibilidades O Pedro é jornalista e é documentarista Tem vários filmes produzidos, inclusive alguns filmes premiados E tem sido uma pessoa que tem estado a trabalhar, ou com quem o projeto disse, tem estado a trabalhar de perto O Pedro herdou um bocadinho deste segundo filme, aliás, herdou seis filmes diferentes A partir dos quais fez este filme que nós trouxemos hoje aqui para apresentar Que é, no fundo, um trailer, digamos assim, das seis conversas do mundo Sobre os quais eu irei falar em seguida Aqui do lado esquerdo está o José Manuel Cureza O José Manuel Cureza que é investigador do Centro de Estudos Sociais e professor da Faculdade de Economia Da área das relações internacionais e dos estudos para a paz Que, obviamente, está aqui não só na condição de professor e de investigador que é Mas também de toda a intervenção que tem tido na democracia e na transformação da democracia E de todo o empenho que tem tido na sua vida para a transformação do mundo Eu, em primeiro lugar, há outra questão Eu queria, em nome do professor Goventura de Sousa Santos Transmitir-vos as desculpas pela impossibilidade de estar aqui presente Estava previsto no programa, estava agendado Infelizmente, por alterações de última hora, ele ficou retido em Madrid E não pôde estar aqui hoje Eu vou tentar fazer os possíveis para apresentar o filme Obviamente, não tenho qualquer pretensão de substituir a presença do professor Goventura Porquê é que nós escolhemos estes dois filmes? Estes acham-nos parecer uma combinação muito boa para nós podermos debater aqui Para trazer a questão da desconstrução da narrativa europeia e da narrativa Que permite construir o discurso de que aguenta, aguenta O discurso que é traduzido nisto, que é o discurso não só que vivemos acima das nossas possibilidades Mas em que as vítimas são os culpados E que, portanto, agora temos que aguentar tudo isto E temos que nos contentar com menos Foi esse o discurso que foi sempre transmitido E é esse discurso que eu penso que o Pedro Neves, através dos seus filmes Desconstrói de uma maneira muito forte De uma maneira que eu acho extraordinária De como é que se consegue fazer isto Que é bonita E é bonita no sentido em que o Pedro transforma números Em pessoas Ou pelo menos nos traz caras E nos traz caras de uma forma muito digna A forma como o filme nos transmite Toda a situação de dificuldade Toda a situação de pobreza Toda a situação de miséria Mas nos transmite Sem ser de uma exploração Desqualificadora das pessoas É absolutamente extraordinária E, para mim, em termos pessoais É aquilo que o filme nos traz de melhor E, também ali, eu acho que Há aqui uma grande coincidência Entre aquilo que nós E eu estou a olhar para as caras que aqui estão Grande parte das pessoas estarão familiarizadas Com aquilo que nós fazemos no projeto Alice Com aquilo que são as histologias do Sul E com a ideia das histologias de saberes Que é, precisamente, a ideia de trazer as vozes E as visões de quem sofre De quem sente na pele O sofrimento causado pelas várias formas de dominação O projeto do Pedro E este projeto da Troika Que é muito mais do que... Ou que será mais do que este filme Mas depois o Pedro falará um pouco sobre isso Traz-nos essas vozes E traz-nos aquilo que eu falei há pouco Da tradução dos números em vivências De tradução dos números em caras E dessas vozes dignas Por outro lado Eu acho que aquilo que é A passagem do acima das nossas possibilidades Para o projeto Alice É também essa questão de uma ecologia de saberes De trazer vozes Mas agora é a desconstrução da narrativa europeia Que é que não existem alternativas E, precisamente, aquilo que as conversas do mundo Pretendem trazer Que é um dos objetivos do projeto Alice É que existem outros caminhos O que nós precisamos É de novas formas de olhar Para o conhecimento que existe no mundo É a selva frase de que... De Boaventura De que não existe falta de alternativas O que existe é uma falta de pensamento alternativo Para olhar para essas alternativas E, nesse sentido As conversas do mundo Serão muito mais Do que aquilo que nós mostramos aqui hoje Desde logo Porque isto são apenas certos Conversas do mundo Que estão disponíveis No site do projeto Alice www.alice.cs.oc.pt Onde todos os filmes Podem ser vistos integralmente Cada uma destas conversas Que foi feita Que teve cerca de 5, 6 horas Cada uma delas Mas que depois foram editadas Para filmes de cerca de uma hora Poderão, então, ser visionados Através do nosso site As conversas do mundo É, obviamente, um projeto muito incompleto Isto é uma experiência Que está a ser feita Que neste momento Temos aquilo que está aqui Mas vem do objetivo De criar novas metodologias Precisamente para trazer Estas outras vozes Que vêm do Sul E o que se sentou Foi trazer, desde logo Vozes de diferentes geografias Mas também Vozes que não representem Apenas a voz da ciência Ainda que grande parte Das pessoas que estejam aqui Sejam académicos A ideia é que Se vá alargar cada vez mais As conversas do mundo A pessoas que venham Dos movimentos sociais E que tragam Outro tipo de conhecimentos Aqui tivemos, sobretudo O caso da Alice Madota Que é uma grande ativista Dos direitos humanos Em Sambique Mas todas as pessoas Que aqui estão Somos só académicos As pessoas que partilham Desta ideia Que não só um outro mundo É necessário Mas que um outro mundo É possível E que precisamos De lutar por ele E portanto As conversas do mundo São, juntamente Com a Universidade Popular Dos movimentos sociais Duas das grandes apostas Do projeto Unice Cada uma delas Procurando trazer Para dentro Da academia Vozes que venham Dos movimentos sociais Eu não me queria Não vou agora Alargar muito mais Eu penso que também Os filmes falam Por si E acho que Daí desse lado Poderão vir questões Que poderão enriquecer Muito mais Aquilo que nós Temos aqui a dizer Mas gostaria Vou passar a palavra A primeiro mudar Ao Pedro Para o Pedro Falar da experiência dele E depois Ao José Manuel Para fazer o comentário Este ano é depois de ti É difícil É muito mais Antes de mais Obrigado a todos Por terem vindo Obrigado a ti Sara E obrigado a vocês Por o convite É um enorme prazer Estar aqui Este primeiro filme Acima das nossas possibilidades Que é um pouco Como a Sara Disse um bocado Uma desconstrução Desta negativa Desta frase Na qual acertou Uma política imensa Não só nacional Como europeia Foi feito Num âmbito Muito mais alargado Num projeto Que chamámos Projeto Troika Que foi um Um trabalho De oito pessoas De oito olhares Completamente diferentes Que acabou por dar Um livro Com o filme lá dentro Eram sete fotógrafos E eu Cada um trabalhou A parte Que interessava mais Interessava-nos fazer Aquilo a que Chamámos Um documento visual De memória futura Portanto Uma coisa que saísse Fora desta enfermaridade Dos jornais Dos telejornais Do jornal que vai para o início Do telejornal Que de repente Passou E já estamos a ver Outra coisa qualquer Ou mudamos de canal E que isto era um documento Que ficava De uma altura Muito complicada Para nós todos Cada um procurou O seu olhar Aliás Um projeto Que durou Um ano e tal Desde o momento Em que começámos A pensar nele Foi todo financiado Pelas pessoas Não pedimos Apoio A rigorosamente Mais ninguém E só o fazíamos Se essa tal sociedade Civil Achasse que ele era importante E acharam que sim E nós conseguimos Fazer o trabalho No filme Andei à procura De Andei muito tempo A pensar no linho E naquilo que queria fazer Não quis pegar Nesta história Mais fácil De quando se fala Agora na crise Que são os novos pobres E as pessoas Que viviam bem Que passaram a viver mal Mas quis precisamente Ir pegar nessa parte Também do discurso político Em que Os pobres foram Acabaram de ser Aqueles que foram Menos afetados Com isto tudo Porque foram mais protegidos Isto é uma Quer dizer Eu também posso dizer Palavorejo Não vou dizer Que estamos aqui Mas isto é uma mentira Brutal Isto é uma falta De noção Total De como vivem as pessoas De como vive Uma franja Tão grande A população Que já vivia mal Há muito tempo Isto não é de agora Agora piorou Agora quando se fala Nestes cortes Do rendimento Do rendimento mínimo garantido Que depois resolveram Chamar rendimento social Da direção Há aqui um caso Por exemplo O caso do Constantino Que estava vivendo Há muito pouco tempo Aquilo foi conhecido Por causa de um corte De 20 euros 20 euros significava Não chegou a 20 Acho que era 17 euros E qualquer coisa Ou 18 euros E qualquer coisa Eu até devia ter O número mais presente Como devem ter reparado As pessoas sabem Fazer as contas todas Ao cêntimo Que não é Se forem 23 euros Não são 20 E se forem 23 euros A 50 São 23 euros A 50 São coisas muito diferentes Mas esse corte De 17 ou 18 euros Era suficiente Para ele deixar de ter Um corte que já não Conseguia pagar Que já não lhe se forava Nem Assim ainda lhe se forava Menos Portanto isto Foi um bocado Por aqui que quis pegar Que era pegar Nessa história De quem já vivia mal E passou a viver Muito pior ainda Com esta crise Com esta crise Que foi crise só para alguns E uma gigantesca oportunidade Para outros Como nós aliás vemos Na quantidade de fortunas Que aumentaram De uma maneira brutal E com esta assimetria Gigante Entre quem ganha mais E quem ganha menos Que nós vemos A contar Todos os dias Portanto foi um caminho De muito tempo Entre o momento Em que se começou A pensar nisto O momento em que Se partiu para o terreno À procura Das pessoas E de quem quisesse Partilhar Essas histórias Conosco E do próprio modo Como se queria filmar Portanto esta voz Que parece ser bem óbvia Que nunca aparece Que as pessoas Nunca falam diretamente Mas que encaram sempre A câmara De uma maneira direta Ainda há bocado aliás Contar para o Pedro Que ali está Que isso é uma coisa Que eu já usei Mais do que uma vez Nos filmes E que tem a ver Com o seguinte Eu gosto de posicionar Mesmo atrás A câmara Não é ao lado dela É mesmo atrás Porque quando as pessoas A encaram Quem vão estar A encarar Depois são vocês Que estão aí É nos vossos olhos Que elas estão a olhar Não é a minha A outra maneira De falar com o público Mesmo a própria colocação Da câmara Que foi sempre Mesmo ao nível Do olhar Para que as pessoas Não fossem olhadas Nem de cima Nem de baixo Que nós pudéssemos Olhar de frente Para aquilo Para a gente Que podíamos ser nós Ou que ainda Poderíamos vir a ser E espero que não Quanto ao Conversas do mundo A Sarah diz Que eu fiz Eu não fiz nada Nós fizemos Que é uma coisa Muito diferente Nós fizemos Uma coisa De uma enormíssima Manta de detalhes De conversas Enormes Isto é que Um trabalho dela Muito grande E basicamente Foi quase Construir uma espécie De um trailer Porque cada tema Aliás Não é cada tema É cada conversa Dava uma carreira De filmes Que eu adorava fazer Não é um filme Por personagem São vários filmes Por personagem No fundo Aquilo é quase Uma introdução A um pensamento E a uma discussão E a uma série De temáticas Que nós podíamos Ir por ali E nunca mais Fazemos mais nada Na vida E já era tanto Não é? E pronto E depois Quando quiserem Perguntar alguma coisa Depois aqui Da intervenção Do José Manuel Correzo A quem vou passar O microfone? Boa noite a todas E a todos Naturalmente Que agora Fica tudo Muito mais Fácil Basicamente Está tudo dito Não queria Tomar-vos muito tempo Mas que é um raro convite Que agradeço Naturalmente E queria sobretudo Começar por Felicitar De maneira muito calorosa Muito sincera O Pedro Por Enfim Pela capacidade Que tem Que teve De nos Proporcionar Digamos Proporcionar Às pessoas Que veem Estes filmes Este Sobretudo O primeiro De termos Uma reflexão Densa Profunda Sobre A realidade Que está À nossa volta E facilitar Através Da Sara A equipa Do Lice Porque O trabalho Que ali está Que está apenas A Sara Disse Um pedaço Daquilo Que é o Projeto Alice Mostra Justamente Como O exército Dos descamisados Faz Faz coisas Perfeitas E portanto Faz coisas Muito Muito Perfeitas E com Muito sentido Muito bom Eu vou ser O mais breve Que eu puder Eu olho Para o Primeiro Filme O Acima Das nossas Possibilidades E Creio Que aquilo Que todos Vêem Aquilo Que eu vi Foi Uma Um Retrato Muito Como é que eu ia dizer Muito Frontal De Vidas Que Estão Totalmente Dilaceradas Por um Enorme Sofrimento Eu Creio Que com toda a franqueza Foi isso que eu vi Ali São Retratos De sofrimento Que é Digamos Tão Forte Que Que se disfarça Na noção De que Aqui há felicidade A certa altura Eu não conheço O nome Da pessoa O Carlos diz Aqui há felicidade Aqui há felicidade Eu confesso que O que faz o livro É um enorme Sofrimento E depois o Pedro Filmou aquilo Com Muita sombra Com muitas nuvens Com muito vento Com muita humidade A entranhar-se Com muita escuridão Eu acho que Digamos Isso monta Digamos assim Um olhar Que Mostra de uma maneira Tão Crua Como é Tão Obsceno E a palavra Acho que só pode mesmo ser esta Ou daqui para a frente Como é tão Obsceno Como é tão Obsceno A construção Que se faz Em cima Da frase Vivemos Acima das nossas Possibilidades Este é o primeiro ponto Que eu queria sublinhar Como este filme Enquanto filme Nos mostra De uma maneira Muito perfeita Estas 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 Porque o problema Da frase Vivemos Acima das nossas Possibilidades É o sujeito Da frase Quem é o nós Do vivemos Acima das nossas Possibilidades E há sobre isto Um Não dito Que é o mais Assessível De todos O não dito Desta frase É que o nós É Quando isto é Aplicado Aqui deste lado Do mundo É O nós São os portugueses Ou seja Assim Ora bem Eu acho que O próximo filme Do Pedro Poderia bem ser O nós Verdadeiro Desta frase Em Portugal Como todos Bem sabemos Há um conjunto Há um conjunto Importante Diminuto De pessoas De famílias De grupos Que realmente Viveram Vivem Muito acima Das possibilidades Do povo português A burguesia Portuguesa Vive Há longo Tempo Há longo Tempo Alimentada Do rentismo Dos subsídios Que Tem No seu Relacionamento Promisco Com o Estado E por isso Eu acho Que é muito Interessante Que no Documentário Do Pedro No primeiro Filmo Do Pedro Haja Duas coisas Que são A meu ver Muito marcantes Uma É a relação Daquelas pessoas Com a doença Invariavelmente Nos gastos Que são Contadinhos Ao cêntimo Há A água A luz O gás A renda E a medicação Sempre Bom Há o caso Extremo Daquele senhor Que tem Aquela doença Inspiratória Mas todas as pessoas Ou estão com tuberculose Ou têm uma Carrada De medicamentos Em casa Que é uma coisa Absolutamente Extraordinária Portanto A medicalização Do sofrimento Está ali Patente De uma forma Absolutamente Extraordinária E a segunda Coisa Que salta À vista É A relação Daquelas pessoas Com a garantia De um rendimento Mínimo A relação Difícil Magoada Ambivalente Mas De sobrevivência A partir de um rendimento Mínimo Que é contado Ao cêntimo Como cada vez E que é Absolutamente Miserável Portanto Que São dos Dos 260 Que dá para pagar A renda Sobram 6 euros Às de altura Diz logo Uma das pessoas Que fez parte Deste Trabalho E vejam Portanto Como isto É tão obsceno Como é realmente Tão obsceno Diante desta realidade O senso comum Que se estabeleceu Em Portugal E é de senso comum Que estamos a falar Portanto Não é apenas De discurso De uma certa Orientação Política Direita Conservadora É de senso comum Que estamos a falar E daí a força Social Que essa visão tem Segundo a qual A lacidão Para não dizer A preguiça Remunerada Perpetua a preguiça Essa é a frase Essa é a frase Que está Estabecida No cano De visão Das coisas E portanto Estas pessoas São vistas Socialmente Há que dizer Assim as coisas Estas pessoas São vistas Socialmente Como sendo Subsídio Dependentes É assim que elas São tratadas Elas são tratadas Assim Como sendo Subsídio Dependentes Como não Querendo fazer Nenhum Como vivendo Preguiçosamente Com o apoio Do Estado Ora eu acho Que o chocante Disto É nós Sabermos Quem são Verdadeiramente Os subsídios Dependentes Em Portugal Eu sei Vocês sabem Quem são Os subsídios Dependentes Em Portugal Os subsídios Dependentes Em Portugal São os grupos Económicos Que vivem Das parcerias Público-Privada Esses são Os grandes Subsídios Dependentes Subsídios Dependentes É um banqueiro Que até há pouco Tempo Era dono Disso tudo E que Teve Perdões Fiscais Gigantescos Gigantescos Sucessivas amnistias Escritas na lei A pensar nele Para Corrigir A não declaração Ao fisco De 8,6 milhões De euros É isto Isto chama-se Subsídios Dependentes Não há outra palavra E todavia Nós vivemos num país Em que os pobres São subsídios Dependentes E os ricos São compensados Compensados É assim As rendas Das elétricas São compensações Para Vai lá a gente Saber o quê Compensações Não são subsídios São compensações E portanto Esta discrepância Esta linguagem dupla Esta visão Estigmatizadora Penalizadora Da grande maioria Que são os mais pobres E beneficiando Pequeníssima minoria Que são os mais ricos É disto que se faz A crise é isto A crise é isto A crise é esta política Eu acho que a crise É esta política Portanto esta noção De que a crise É uma espécie de turbulência Que está entre dois intervalos De norma Perdão Que está no intervalo Entre duas normalidades É completamente fantasiosa A crise é esta política A crise é a estigmatização A crise é a penalização A crise é a discriminação Isto é que é a crise A crise é isto E portanto Creio que o Pedro Filma isto De maneira muito rápida A Sá já fez A Sá já fez Já fez o que havia para fazer Do ponto de vista De ligação entre os dois filmes Eu Quando vi os dois filmes Aquilo que me saltou À cabeça Para tentar aqui fazer a ponte É A pergunta Quais são as lentes Que nós pômos Para ler a realidade Isto é Um conhecimento Que Olha para Estas Várias pessoas Cada uma delas As suas famílias As suas condições de vida Um conhecimento Que não serve para mudar isto É um conhecimento Que é obscenamente Incompetente E cúmplice desta realidade É assim Contra a franqueza É assim que eu penso Por isso é que eu sou descanizado Ou melhor Eu não sou descanizado Eu sou comandante Do exército do descanizado Ahá Não é nada descanizado Comandante do exército Do exército do descanizado E portanto Esta noção Que me parece tão forte De que um conhecimento Que não serve para mudar isto É um conhecimento Cobarde E é um conhecimento Que é cúmplice Objetivamente cúmplice Desta situação E por isso a pergunta Que se tem que colocar Diante desta realidade Quais são as lentes Que nós colocamos Para a ler E eu acho que é disso Que o projeto Sobre a conversas Do mundo Trata É justamente De interrogar As lentes Que nós colocamos Para ler a realidade O que o Boaventura Diz na parte inicial Do filme A meu ver É muito importante Há várias questões Que ele aborda Que são A meu ver Muitíssimo Estimulantes Muitíssimo Pornudoras Como sempre De cor da reflexão Desse colega E que é Mas sobretudo Esta ideia De que Nós agora Mais do que nunca Provavelmente agora Mais do que nunca E diante do filme Do Pedro Não vai estar Mesmo dúvidas Nenhuma O que temos que fazer É aprender A partir Das experiências Silenciadas Por um conhecimento Que foi forjado Pelos triunfadores Que contam o seu triunfo Boa parte Do nosso conhecimento Digamos Científico É a narrativa Ou melhor É uma forma De Descrever Ou de legitimar O triunfo Contado pelos seus triunfadores E portanto O que o Boa Ventura Diz Não Agora É a altura Agora Enfim Sempre foi Mas agora É a altura De Pormos isto Às abeças Pormos isto De Pernas para o ar Que é um dos livros Mais bonitos Do Eduardo Galeano Pormos isto Para o ar E justamente Produzimos um conhecimento A partir das experiências Silenciadas A partir das experiências Que foram Digamos Postergadas Para a margem Que foram Mortas Que foram Digamos Erradicadas Como sendo Menores Eu acho Que há Uma coisa Que talvez Não seja Muito Claro Mas a meu ver É mesmo Essencial E agora Caminho já para o fim Mesmo Já falei muito Aquilo que é Essencial Para mim É Uma relação De contínuo Entre a estigmatização Do pobre Em Campanhã No Porto E A negação De validade A conhecimentos Rivais Do conhecimento Dominante Há aqui qualquer coisa Que se enlaça Há aqui qualquer coisa Que se enlaça São duas partes Duma mesma estratégia A desqualificação Do pobre E a desqualificação Do conhecimento Que permita A esse pobre Ser sujeito A sua mudança Bom Três formulhados apenas Nos vários depoimentos Eles são desiguais São Digamos Muito Singupados E portanto Falta ali A gente percebe Que quando aquilo Está a começar a apaixonar A Sarita mandou cortar O filme Mas Há três coisas Que me chamaram Muita atenção A primeira Foi naturalmente O depoimento Do Leonardo Boff E A afirmação Tão Como é que se diz Tão Calorosa Que ele faz No fim Que é A libertação Nasce da Lasqueira Da vida Lasqueira Eu acho Que é uma palavra Português no Brasil Não creio que existe Em português de Portugal Há bocadinho Fomos ver Enquanto estávamos ali A jantar Que é que era a Lasqueira É o inesperado É o súbito É o Não é É basicamente Não é O lar no adicionar Está Se não é o inesperado Pode bem ser Degradado Enfim Seja o que for A Lasqueira É quando você está Lascado Exatamente Exatamente Claro Claro Se chegou no fundo Do poço Você está lascado Isso Ou seja Se não é a Lasqueira Essa afirmação Essa afirmação Eu ainda sou muito Dos conteúdos Essa afirmação Seja a Lasqueira O inesperado Seja a Lasqueira O fundo Seja a Lasqueira O degradado Faz sempre sentido Faz sempre sentido E já creio que é Justamente Uma Uma afirmação grande Que se liga justamente À ideia do Leonardo Boff Que é Tão evidente No nosso tempo Que é A ideia De que a Europa Esgotou O seu ciclo Estar Que diabo A gente olha Para o que está A conhecer no Mediterrâneo E a única coisa Que consegue compreender Na verdade É que Uma Europa Esgotada É uma Europa Que fica Cada vez mais Autoritária Que só sabe Responder À sua impotência E à sua incapacidade Dobrando Autoritarismo Dobrando Capacidade punitiva Capacidade disciplinar Que não é capaz De se imaginar Como espaço de direitos Não é capaz A Europa neste momento Não é capaz De o fazer Portanto o Boff Acho que tem aqui Um ponto De facto O segundo É o Dalíssimo Bota Quando Quando diz A partir da sua prática Quotidiana De lutadora Para os direitos Das mulheres E para os direitos humanos Em Porto Quando ela diz O discurso dos direitos humanos Não são os sujeitos Dos direitos humanos Ou o discurso dos direitos humanos Não é a prática Dos direitos humanos E portanto Creio que Digamos Isto só podia ser dito Com autoridade Por parte de quem Tem Um empenhamento total Nos movimentos Que querem lá saber Se a norma Está perfeita Querem é que a vida Das pessoas Se transforme E eles sejam Reconhecidos O seu espaço De dignidade Finalmente A última nota É aquela Que eu retiro Da Sílvia Rivera Para já Aquela parte Da Sílvia Rivera Tem um cenário Natural Que aquilo Quer dizer Ela podia dizer Qualquer coisa Ela podia dizer Qualquer coisa E a gente dizia assim Ei A senhora Está só lá também Mas é na verdade Aquele cenário Logo ali Eu fico Aprendido Aquela coisa Mas na verdade É um depoimento De uma Sendo muito pequenina É um depoimento A meu ver Assombroso E que Tudo sintetizado Em pouco tempo Daria para pensar Basicamente isto Que é A propósito De amestissagem Ela fala A propósito De amestissagem E podíamos Transpor isso Para outras Outras coisas Ela diz Bom A amestissagem Tanto pode ser Experimentada E vivida Como um caminho Para a quietude Como pode ser Experimentada E vivida Como um caminho Para a emancipação E para Para se tornar Um elemento Conflictuador Ela até hesita Na formação Inventa uma palavra E é exatamente assim E eu creio Que justamente Esta Raciência Que ela utiliza Para a experiência De amestissagem Ela recusa E muito bem A noção De hibridismo Ou de hibridização Esta noção De quietude Versus Geração de conflito Transformador É justamente Aquilo que Está Em todo o estes Serão De dois filmes Ou seja Na verdade Diante da realidade Das pessoas De campanha De duas uma Ou temos Diante daquilo Uma atitude De aspiração A quietude E portanto A aspiração A quietude Seria olhar Para o Douro Que passa ali embaixo Com uma coisa Idílica E portanto Esquecemos ali Os contentores Da moto em gelo Porque aliás O Sr. Mota Diz ela O Sr. Mota Quer o contentor E eu tenho De sair daqui Por fora Até tiveram Tempo para passar Aqui o São João Mas eu tenho que me ir embora Porque fica mal Na paisagem Porque fica mal Na paisagem Exatamente Portanto Podíamos perfeitamente A para aquilo E aspirar A quietude Ou podemos olhar Para aquilo E nos sentimos Interpelados A ter um conhecimento Uma linguagem Uma atitude Que seja geradora De conflito No sentido De gerar Criar condições Para que a situação Passe a ser Totalmente outra E a obstinidade Desta realidade social Seja totalmente Estipada Pronto Pronto Estudido Agradeço muito O convite Para estar aqui Aplausos 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 Estou, inclusive, a pensar de fazermos, cortarmos ali aquela pequena parte e fazer um vídeo de uma afirmação que é tão importante e que é tão verdadeira, que é um conhecimento que não sirva para tentar transformar isto, não vale a pena. Acho que é realmente uma afirmação muito importante que nós fazermos e não nos empolgarmos de fazer muito pelo contrário. Obrigado.